Esses cursos estão disponíveis não só para moradores aqui da capital, aqui de Goiânia, nem tampouco só da região metropolitana. Mas todos aqueles que têm acesso à internet, eles têm acesso e podem fazer esse curso, todos do estado de Goiás. Os requisitos mínimos, na verdade, não digo nem requisitos, mas documentos que devem ser apresentados, são os documentos pessoais, RGCPF, comprovante de endereço, certificado de conclusão do ensino fundamental e caso esteja cursando segunda ou terceira série do segundo grau, tem que apresentar o comprovante de matrícula. E aí a pessoa entra no site, faz a inscrição para o curso, a gente consegue ver ali que são muitos cursos já. Deixa eu citar alguns aqui por alto. Agente de Informações Turísticas, Artesão, Artesanato Regional, Auxiliar de Agropecuária, Inglês Básico, Assistente Administrativo, Língua Brasileira de Sinais, Libras, Massagista, Socorrista, a pessoa vai lá e escolhe o curso. Pode escolher mais de um, por exemplo? Pode, pode sim, só que tem que lembrar que tem horas mínimas para concluir, para conseguir pegar o certificado. Os cursos de capacitação, eles têm 100 horas de duração, já os de qualificação têm 200 horas de curso. Então tem o requisito mínimo, o cumprimento mínimo de horas para poder pegar esse certificado e a pessoa sair já capacitada e qualificada para entrar no mercado de trabalho. Que bacana, e aí tem alguns cursos de capacitação na tela agora, ó, Market Digital, Operador de Caixa, vendedor, auxiliar pedagógico, auxiliar administrativo, informática básica aí para o trabalho, que é muito importante isso, né, Yara? Então as pessoas conseguem, de casa mesmo, de onde estiverem, participar desse curso, fazer o curso. Só que, claro, tem que concluir para conseguir pegar o certificado. E tem esse mínimo de horas. Tudo isso ia ficar registrado ali no tempo que a pessoa assistiu. Isso, isso. E lembrando que a preocupação do governo do estado de Goiás hoje não é só com a colocação no mercado de trabalho e não só com a empregabilidade. Claro que isso é muito importante. Mas o nosso foco também, o foco do governador Ronaldo Caiado, é levar a qualificação, é ter uma mão de obra goiana qualificada e capacitada para o mercado de trabalho. E nosso objetivo é fazer cursos, disponibilizar cursos para a população, que são cursos úteis, são cursos que realmente o mercado de trabalho está exigindo e estão precisando daquela capacitação e qualificação do empregado. E essa qualificação é o que a gente sempre mostra aqui, que as oportunidades, elas existem, o que falta é profissional qualificado. Yara, no fim do curso, por exemplo, existe algum tipo de teste para avaliar se a pessoa que cursou ali, né, de fato aprendeu e tudo antes de receber esse certificado? Sim, sim. E além desse teste, nós estamos sempre monitorando a qualidade dos cursos. Nossa gerência, temos gerências específicas para verificar a qualidade, enfim, para realmente fiscalizar e monitorar esses cursos. Então são cursos de qualidade, as pessoas podem se matricular e podem fazer tranquilas, que são bons cursos e vão possibilitar que elas entrem no mercado de trabalho.